A informação da queda na inflação acendeu uma luz de esperanças maiores. Muitos especialistas não esperavam isso acontecer de forma tão rápida. Mas para muita gente, o que importa é que aconteceu. Apesar de que alguns não conseguem vislumbrar grandes coisas. Esse negócio de inflação baixa é só na teoria. Na prática mesmo, o dia a dia que a gente passa, cada vez que a gente vai para o mercado, as coisas são sempre mais caras. Não conseguimos sentir isso. A projeção do Banco Central para este ano leva os índices da inflação para 4,2%. O otimismo é tão grande que para 2018 a projeção é ainda maior. Queda para 4,5%. A redução dos índices da inflação são consequências de medidas de ajuste fiscal que estão sendo promovidas pelo governo federal. E elas atingem em cheio o consumidor final, que encontra mercadorias com preços mais acessíveis e estáveis. Foi o que afirmou este economista. Geralmente o chamado cidadão comum é muito limitado do ponto de vista da sua renda, porque ele vive de salário. Se eu não tenho o meu poder de compra corroído, o meu salário passa a poder comprar mais coisas e eu sei quanto é que vale o dinheiro que eu estou ganhando. Valoriza mais as minhas horas de trabalho. Em efeito quase que cascata, a queda da inflação com a consequente queda nos preços de produtos pode render um pouco mais de dinheiro nas economias do cidadão. E com bom planejamento, ele pode passar a fazer compras à vista e esquecer o cartão de crédito. Em um cenário de inflação controlado, de baixa inflação, esse salário acaba sendo melhor aproveitado e eu tenho como planejar melhor a minha vida e até também usar melhor o meu crédito. É tudo o que o brasileiro quer. Gastar menos. Nem que para isso, paguem dinheiro logo. Todo brasileiro está fazendo um grande sacrifício para ver se isso melhora, porque a situação está muito difícil para todo mundo. A gente vê que a crise está aí na porta de todo mundo batendo dia a dia e a gente espera que com a situação que está aí, essa economia tem que dar uma reagida no comércio, porque é necessário.